Olá, sou Daniel Galdino, construtor de fogão, forno de churrasqueira Estou até meio entalado até agora aqui Hoje eu comi uma cunha de queijo desse tamanho Que vocês querem alegrão mineiro, é só vocês já iram um pedacinho de queijo de manhã cedo E viram um leão no serviço, não viram, Rodrigo? Você comi uma cunha de queijo de manhã cedo, daqueles furadinhos ainda É bom demais Aqui, parabéns Aqui, parabéns a vocês que ganharam o curso aí Entra em contato, mas não liga não, deixa a mensagem, tá? Deixa a mensagem lá que eu vou chegar na sua mensagem, tá? E vou te enviar aí direitinho O E-Maria Aparecida, né? O Maurício, o Danilo, quer dizer, Danilo Henrique E o Fábio Teosori, né? É os três Mas vai ter mais, tá? Vai ter mais Fica até o final aí, pessoal Fica pulando vídeo, fica igual a saci pererê pra vocês ver Vocês pegam as partes boas, entendeu? Fica no vídeo aí, dá uma moral pro Galdino Deixa seu like pra cima, pra baixo Do jeito que você quiser aí, comenta Entendeu? Nós vamos trocar uma ideia aqui hoje Troca a ideia Vou tá mostrando pra vocês aqui Quem quer aprender aqui hoje Aquele modelinho, né? Ó, da churrasqueira aqui, ó Com diferencial aqui pra vocês, beleza? Então eu vou tá ensinando aqui, ó O que que é trocar a ideia? Como eu falei, me queijo E vamos supor, né, pessoal? Eu tô indo aqui pra lá Encontro o meu amigo, o Claudessi Né, Claudessi? Beleza? O Claudessi traz um queijo de lá Eu vou com queijo daqui pra lá E ele com queijo de lá pra cá Eu dou ele o meu queijo Ele dá o queijo dele pra mim Pronto Trocamos o queijo Volto pra casa com o queijo Eu gosto mais de trocar ideia diferente Vou passar a minha ideia pra ele Ele vai passar a ideia dele pra mim Eu vou voltar com duas ideias E ele vai com duas ideias pra casa Porque ele vai voltar com a velha e com a minha Então a gente vai trocar uma ideia aqui Vai dar certinho Fica até o final Quem sair vai perder, né? Então é isso aí Vamos chegar mais perto que agora Aí, pessoal Aqui antes Eu vou tá mostrando pra vocês, ó Não sei se vocês lembram Essa área aqui, ó Eu fiz um fogão ali ano passado, ó Tá lá no final, ó Olha lá, ó A marca do Gaudinho lá, ó Fogão trio de canto E aqui agora Tô fazendo esse Essa churrasqueira com duas bancadas Agora uma coisa que aconteceu aqui O pedreiro já até fez aqui Que é o Rodrigo Barra pesada, meu amigo De paba aqui Eita, pedreiro no mundo Aí, ó Ele já fechou a porta aqui, ó Tirou ela daqui Passou ela pra lá Ficou bacana Aí agora sim Olha aí que maravilha Olha Deu uma banca aqui agora De um metro e onze Sai do vídeo não Vai ter as dicas aqui, hein Vai acompanhando aí Então vai dar uma banca aqui De um metro e onze Outra banca aqui, ó De dois metros e vinte e dois Aqui Olha que bacana Vai ter a área molhada aqui Com a pia E aqui a banca seca E com a regalda Nessa paredinha aqui Ela vai ter embaixo? Não Olha, ó Tem um sustento aqui Com três ferros Três oitavas Só pra ajudar o apoio Da pedra da banca seca Com a banca molhada Aquela parte do bojo É bem frágil, né? Então olha aí que maravilha Simples de fazer Né? Fácil Só aqui que vocês veem Uma dica fácil assim Tá vendo? Aí por dentro Aí, ó Mostra por dentro Tá vendo? E aqui, ó A banca grande Como eu disse Agora vamos aqui O que interessa, né? Quem ficou Quem esperou Né? Vai agora pegar a dica Aqui de ouro Aqui, ó Quem não esperou Né? Vai ficar sem nada Aí, pessoal Então agora O que que acontece aqui, ó Eu tô aqui No nível aqui Que vai ficar O braseiro Da churrasqueira Tá vendo aqui? Tô com o nível Que dele aqui O máximo, pessoal Ó, o máximo 90 E mínimo aí 82, tá? Mas pode chegar Algum caso Que até de 80 Se o seu telhado For muito baixinho Você vê que não vai conseguir Fechar a churrasqueira Em cima Faz Mais Mais baixo Um pouquinho Outra coisa Antes aqui, ó Vocês lembram, né? Que eu tinha falado Onde ia chegar a madeira Lá em cima Lá A minha chaminé Olha aqui Como que ela tá Centralizada aqui, ó Né? Vai sair lá em cima A minha churrasqueira Aqui tem um metro Né? Um metro Por 69 centímetros Então o que que acontece Aqui eu não vou usar Praqueta refratária Eu vou usar o tijolo refratário Ele é o dobro de espessura Ele tem 5 centímetros Né? Então independente Se for praqueta Ou O tijolo Ele vai trabalhar Nessa posição Né? Ali dentro Então O meu tijolo aqui Não pode ultrapassar Lá pra dentro Se eu fosse fazer A maneira tradicional A maneira tradicional É aqui, ó Né? Eu continuaria Entijolando aqui, ó Tá vendo aqui? Até chegar em cima Aqui O braseiro Só que aqui Eu quero fazer Um trabalho diferente Se eu usar O tijolo Canto curvo Inteiro Olha Vai sobrar muito Eu quero que sobra Aqui no máximo 5 centímetros Pra fora Que é essa curva Pra dar um acabamento Bacana Depois vocês vão ver Então o que que eu faço? Eu pego o tijolo inteiro Se eu quero Só 6 centímetros Olha o que você vê Eu vou marcar 6 ou 5 ou 4 Seja o que for Aqui eu vou trabalhar Com 5 Eu vou na cabeça dele aqui E marcar 5 centímetros Tá vendo? 5 Né? Pode tá pegando O esquadro Ou não Fazendo com a mão Aqui mesmo Que é simples Que é coisa rápida Mas vamos usar o esquadro Pra vocês entenderem melhor Pega o tijolo Olha Coloca no esquadro aqui Dá um risco Simula ele Porque eu quero Essa parte Que vai pegar embaixo Então ó Aí você vai dar um risco aqui Onde vai o retracar Tá vendo? E vou riscar aqui Agora eu tenho a medida O tamanho que vai ficar ele Ó Vê? 17 centímetros Como ele tem 20 Eu vou tirar 3 centímetros nele Vou lá Corto Pra adiantar Beleza? Já cortei Trago ele pra vocês cortado Né? Então tá aqui Com 17 centímetros Já cortado E essa fenda aqui Vou explicar agora Por que Quando eu coloco ele aqui Ó Eu vou Pegar aquela medida Que vocês lembram De 5 centímetros Que eu deixei Vocês lembram, né? Ó 5 na cabecinha dele Do tijolo canto cubo Isso pode ser feito Com o tijolo reto também Mas o cubo fica mais bonito Tô um risco aqui Aí ó Deixei meus 5 centímetros aqui Eu fui nesse tijolo aqui Ó Que é a espera O do canto E no outro canto Furei com a furadeira Dei um furo aqui Dei um furo aqui Tá vendo? E Quando eu passar Essas duas carreiras De tijolo Vai ter aquele grampo Eu já ensinei vocês Num outro vídeo Né? Pra quem não viu Quando terminar Né? Agora não Quando terminar o vídeo Desce lá embaixo Na descrição Que vai ter um vídeo Desse assunto aqui Eu mostrando isso aqui Pra quem não viu Nos outros vídeos, tá? Mas não vai pular o vídeo Agora não Vai terminar Então eu pego esse tijolo Ele tá marcado aqui Com 5 Deixa eu ver se vocês Tão vendo direitinho aqui Tá Dá pra ver Ó Marquei aqui Os 5 centímetros Alinhado aqui Né? Peguei o outro aqui Vou marcar 5 Aqui também Na cabeça Desse aqui Ó Vou riscar com o esquadro Vou mostrar pra vocês Aí ó 5 Vou chegar do lado de cá Aí ó O que que aconteceu agora? Agora eu tenho esse espaço aqui Ó Vou tirar eles Vou medir Você pode simular Pessoal Pegar tijolo Por tijolo Fazer E ir riscando Só que isso demora mais O que que você pode fazer? Como o meu braseiro aqui Tem 82 centímetros 82 Vamos descobrir Quanto que o tijolo tem O tijolo tem 5 Eu vou deixar Meio de massa Presta atenção Tijolinho 5 Com mais meio de massa 5,5 Eu vou pegar esse espaço Que eu tenho aqui de 82 E dividir por 5,5 Pega a calculadora E faz a conta 82 dividido por 5,5 Vai dar uma média De 15,9 O que que é o 15,9? Seria 15 tijolinho desse Né? 90 99 Já tá fechando outro tijolinho Então quer dizer É só roubar uma linhazinha Vai dar aqui 16 tijolinho desse Já tá cortado Eu cortei os 16 Então é só eu obedecer Entre eles Meio centímetro Que vai caber aqui Certinho 16 tijolinho Já tá cortado Tá vendo? Ó E quando eu cortar Todos os 16 tijolinho Deixando eles com 17 centímetros Eu vou pegar No rumo aqui Aonde eu furei Colocar meu nível E riscar Aí todos eles Vai ter essa fendinha Eu vou cortar essa fendinha Pra aquele grampo Do arame Né? Que é esse ferro aqui Trabalhar dentro deles Tá vendo? Vai travar eles Aí ó Então eu vou colocar Um da beirada E o outro Já tá mostrando vocês Como que é que Coloca eles A massa A massa tá prontinha Aqui Mas qual que é Essa massa Galdino? Massa eu já falei É só no curso Tá pessoal? Olha Igual Igual a massa de bolo Né? Vou colocar um pouquinho De massa aqui Ó Na lateral dele Ele já tá um Ó Colocar ele aqui Com meu meio centímetro Que até o meu lápis Tem meio centímetro Aqui Vou conferir aqui Ó Eu podia ter arriscado Ele antes Esse aqui eu não risquei Sim Vou chegar agora No risco aqui Ó Conferir o nível dele Vou pegar meu Meu nível Menor aqui Ó Olha lá Vou nivelar ele Tá niveladinho Aí ó Tá agora ele tá nivelado aqui E tá conferindo aqui Certinho aqui ó Vou pegar o outro agora E colocar do outro lado Põe a massinha A massinha nele E ó Vamos dar o risco aqui também Confirir o nível aqui Ó Agora a hora que eu colocar Aqui na cabeça Tem que dar nível Aí Deu nível Beleza E agora pessoal É só eu seguir Entijolando tudo Vou pegar a máquina aqui Pra vocês verem Aí ó Tá vendo aí Ó Vai seguir aquele corte Um aqui E o outro aqui Aí senão o vídeo Vai ficar muito grande Já deu pra vocês pegarem Depois eu vou mostrar pra vocês Ele já entijolado Tá Daqui a pouquinho Então é isso aí Aí pessoal Voltando aqui Aí ó Já tá entijolado Tá vendo Ficou ó Niveladinho O braseiro Tá vendo Aí eu já coloquei O grampo aqui ó Ele ficou encaixado aqui Encaixado aqui E todo travado Olha aí ó Como que fica bonito Aí agora né É só dar sequência Pra cima aqui ó Agora já começa aqui ó Com o meio tijolinho Né ó Com o meio tijolinho Pra seguir a amarração Agora Se não fosse ter giragril Aqui também eu ia com o meio tijolinho Tá vendo ó Aí ó Eu ia seguir com o meio tijolinho Aqui o meio tijolinho Né lá E aqui agora é o braseiro Aqui depois só vai uma pedra Aqui por cima Só que o que que vai acontecer Aqui eu vou seguir com o meio tijolo Né Vai seguir o inteiro aqui Normal Esse lado aqui O que que vai acontecer Eu vou esquecer Tirar isso aqui Tá Vou marcar aqui ó Tô com a mão segurando a cama Pessoal Vou marcar aqui A parte aqui Onde vai o refratário Que é 5 centímetros Né ó 5 centímetros Vou dar um risco aqui E vou pôr um tijolo Que já tá cortado Tá vendo Esse espaço aqui Vai ficar pro motor do giragril Tá bom Aí eu vou seguir aqui ó Até dar 16 centímetros Que é o encaixe aqui do motor Eu deixo 16 Porque tem 2 centímetros A pedra né Com a garra massa Vai dar 2,5 Tem mais a área útil do motor Que é uma média de 11 a 13 centímetros Aí dá certo Beleza Então espero que tenha ajudado aí Né Tenha ficado tudo entendido Então fiquem com Deus Deus abençoe a todos aí